Fala seus lindões, Cruiser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o trailer oficial de 1899, a série dos mesmos Criadores de Dark estreia no dia 17 de novembro e gente, vocês sabem que eu tô doida pra ver essa série, até porque com o trailer a gente consegue ter um pouco mais de contexto aí da história do que a gente vai acompanhar da série, como que vão ser algumas coisas e é lógico que eu vou falar todos os detalhes, pelo menos que eu captei com esse trailer, pra gente já ir discutindo, já aquecendo, que vocês sabem que vai ter muito vídeo sobre essa série aqui no canal. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, eu tô super empolgada pra 1899, eu por mim passava 80% do meu tempo falando sobre essa série, e os outros 20 eu esperava alguém pra falar, pra gente continuar falando, enfim. Mas como eu falei, né, com esse trailer a gente consegue já ter algumas pistas do que pode acontecer na série, eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando todas as informações que a gente já tinha, trazendo algumas pequenas teorias, até porque já tinha tido o teaser, tem algumas coisas que eu vou retornar aqui a falar e reforçar um aspecto que eu tinha falado, mas nesse vídeo a gente consegue especular um pouquinho mais, ver alguns detalhes que são bastante interessantes de observar, mas lógico, acho que é muito válido a gente pensar, né, que a gente tá falando de uma série de um contexto original, a história criada ali pelos criadores de Dark, então a gente, sem ter a base, pelo menos, de apresentação desse mundo, desses personagens que a gente vai ver na primeira temporada, é lógico que fica um pouquinho mais difícil de especular, mas vocês sabem que eu quero falar dessa série, então vamos especular o que der aí com esse trailer. Bom, qual que vai ser a história base, né? O que a gente já sabia até então é que a gente veria um navio saindo ali da Europa, se eu não me engano é Londres, indo pro sonho americano Nova York, então a gente teria vários personagens de várias nacionalidades, só que a viagem deles muda quando eles encontram um navio que tava sumido até então, e é o que a gente vê de mais contexto aqui nesse trailer, que é quando inicia todo o mistério. Como eu falei, né, a série é dos mesmos criadores de Dark, dos criadores realmente, e a gente vê já elementos fortíssimos, bem equivalentes a Dark, até mesmo pela parte sonora, né? Gente, o trailer quando inicia e a gente vê aquele barulho, eu não sei se nostalgia é o termo certo, já que Dark é meio recente, mas senti uma nostalgia assim, né? E é legal porque eles utilizaram esse recurso que vinha ali da trilha de Dark, mas com som de navio, então achei interessantíssimo, a gente sabe que a produção vai ter uma alta qualidade aí, e também vai ser uma série com oito episódios, eles também já falaram em entrevistas que tem um planejamento de uma estrutura de três temporadas também, o que é ótimo, porque a gente tem uma história bem fechada, e a gente sabe que eles fazem isso muito, muito bem. E aí, né, a gente tem a introdução pro mistério, quando o Yek, que é o personagem, né, do Jonas adulto, ele fala que recebeu uma mensagem do Prometheus, que é esse navio que tinha sumido, a gente vê até ali no jornal, né? E aí, a personagem, que é ruiva, né, ela questiona, pergunta se tem sobreviventes lá, o que dá a entender dessa cena é que o Yek, ele quer parar lá, ele quer tentar ajudar as pessoas, se possivelmente tiver alguma pessoa lá, então que eles precisariam desviar o trajeto, e por isso a gente vê o personagem do Miguel Burneal, falando que eles pagaram muito caro pela passagem, que era uma viagem de sete dias, então que eles não queriam desvio, sabe? Só que a gente vê que as coisas acontecem, porque tem até um momento que o navio, a gente vê que vai pra um modo lento, né? E aí, a gente vê que o navio, ele recebe dois códigos do papelzinho, um é o código Morse padrão internacional, e o outro é com triângulos, e os triângulos, como não tem uma codificação, pelo menos até o momento, sem ter a base da série, a gente não sabe exatamente o que vai significar, mas é feito em triângulos, então eu suponho que pode ser pelos números, né, pela quantidade de triângulos, então eu imagino que eles consigam algum tipo de localização, sabe, quando vem aqueles numerozinhos, tanto que a gente vê o Eya, que olhando ali no mapa, pra conseguir a localização exata, mas o que é interessante também, né, o que já torna esse mistério bem doido, é que a bússola, ela fica muito maluca, então ela não consegue uma estabilização, e ele mesmo, né, em certo momento do trailer, fala, meu, as coisas estão muito estranhas e tudo mais, mas a gente vê que eles vão, tanto que, que nem eu falei, a gente vê o navio parando ali, a gente também vê ele jogando o sinalizador, e a Maura, ela vai no barquinho, e depois a gente vê eles nesse barco, que é o Prometheus, e ele tá completamente abandonado, eu digo até pra vocês, que eu acredito que a gente acompanhe parte da história desse barco Prometheus, um pouquinho do sumiço dele, talvez, não sei se, antes da gente acompanhar essa viagem atual, ou em outros momentos da série, tipo, algum tipo de flashback, ou algum tipo de arco que pode acontecer em paralelo, não sei, porque a gente tem essa cena dele abandonado, mas a gente também tem cenas que tá tudo normal, como, por exemplo, a loira ali, né, que tava com a camisola branca, as camas ainda tão alinhadas, tem um momento que a gente vê um personagem misterioso, também, de chapéu, é o Noah de 1899, né, ele também tá nesse cenário aí das camas, e tudo parece estar normal, não abandonado, que nem eles encontram inicialmente, né, e dá a entender que eles vão encontrar a parte das pessoas que estão nesse navio, essa moça loira, que é a Tove, eu acredito que ela seja dessa galera, porque a gente vê ela na cama arrumadinha, né, e depois ela de preto ali, ela ainda tá grávida, e também outras mulheres, mas o cara estranho, esse cara estranho vai ser, tipo, o desconhecido, né, de Dark, assim, é incrível, porque a gente vê que tem elementos que tem uma base, assim, de Dark, e outro aspecto bem Dark desse trailer também, né, é que Dark era icônico pela frase, e aqui em 1899 tem um momento do trailer que o Aiki fala, nós não estamos fazendo as perguntas certas, então vem muitas perguntas de explodir cabeça, os próprios criadores falaram em uma entrevista a Entertainment Weekly, que eles vão sim utilizar do DNA de Dark, apesar de não ter viagem no tempo, mas antes de falar disso, eu sei que vocês querem muito, e foi o que impactou muito a gente em Dark, eu queria só finalizar falando dessa galera, porque a gente vê que tem uma criança sinistra, que é o Elliot, e ele tem uma tatuagem do triângulo, a gente vai ver que muito da parte do mistério vai ser nessa descoberta do triângulo, tanto que esse cara estranho que sobe ali no navio, ele tem um triângulo que também tem esse corte, né, que é o símbolo da série, eu fui pesquisar bastante sobre alquimia, que vocês chegaram a comentar no vídeo anterior, né, porque é uma série que tem muitos triângulos, conforme a gente vai vendo, né, tem tanto ali no botão do elevador, aí a gente não sabe, né, se vai ser no elevador dele já, ou no elevador do Prometheus, mas a gente tem o triângulo pra cima e pra baixo, mas o fato é que o símbolo da série é o símbolo de alquimia da terra, só que também acreditava muito que era um símbolo de oposição, que na cultura japonesa também vem com o Ying Yang, e esse triângulo específico, ele seria a terra, e a oposição dele seria o céu, o ar, né, isso é interessante, porque tanto na imagem do pôster oficial, a gente vê que a moça, a ruiva, ela tá caindo, tem um triângulo no fundo, e ela tá caindo como se fosse esse corte, então a gente tem a representação oposta do que a gente vê do símbolo ali, que 1899 traz, que seria da terra, e eu acho que é interessante a gente falar disso, porque em certo momento do trailer, né, a gente vê o barco, ele meio que sendo consumido, eles dão a entender no trailer, narrativamente, que o barco, ele tá começando a virar, mas a gente também vê a personagem, que é a Lingui, vendo o que seria tipo esse tornado aí de água, essa cena inclusive lindíssima, só que o que eu achei interessante sobre essa cena, é que a gente não vê ela de ponta cabeça, como se o barco estivesse indo assim, pra baixo ali da água, né, mas sim oposto a isso, como se eles tivessem, não uma abdução, mas estivesse indo pra cima, enfim, é interessante porque eu acho que eles vão trabalhar bastante com essa questão de oposição, e a gente vê triângulos por diversas vezes aí, né, tanto ali no recadinho, como também em um brinco de uma mulher, a gente vê na tatuagem, a gente vê que isso vai ser algo bastante explorado, e na entrevista da Entertainment Weekly, inclusive eu vou deixar aqui na descrição, eles foram questionados sobre essa associação também com o triângulo das bermudas, e eles disseram que faz sim sentido, vai ter um pouco a ver, e como tem o envolvimento de alquimia também, é bastante interessante a gente observar que também vai ter um aspecto religioso aí na história, mas tem um aspecto que é interessante também, né, sobre todo esse mistério e tudo mais, é que em certo momento do trailer, uma das personagens, ela chega a falar que, pra não ter encontrado o barco Prometeus, ele precisava ter afundado, então eu acredito que esse momento que a gente vê eles sumindo ali e tudo mais, nesse tornado de água aí, foi a forma que o outro navio sumiu, até porque eles trazem essa temática falando que o que aconteceu com o outro navio, tá acontecendo nesse, por isso que eu falo que eu acredito que a gente vai acompanhar a história do Prometeus em paralelo, porque a gente vai ter um pouquinho da compreensão de algo que aconteceu no passado, né, e também com o que tá acontecendo agora, mas como eu falei, né, eles disseram na entrevista que não vai ter associação com viagem no tempo, ou buraco de minhoca e tudo mais, mas que eles vão ter sim um mistério que vai ser, tipo, o centro de tudo. E como eu tinha falado no meu vídeo anterior, e eu reforço aqui, é que eu acredito que vai ter algum aspecto sobre sonhos, né, porque a gente já via essa temática muito forte lá no teaser, e aqui a gente vê por diversos momentos eles falando, né, acorde, acorde, eu acho que tem umas duas, três vezes aí ao longo do trailer, então eu acredito que talvez esse seja o mistério central aí que eles estão falando e tudo mais. Outro aspecto que eu acho que é importante falar também, é que na temática da série, de uma forma geral, eles falam que as pessoas do barco, elas têm algo em comum, e que uma dessas coisas seria fugir de algum aspecto do passado e tudo mais. E a gente vê que a Tove e a Maura, ela tem cenas que são um pouquinho diferentes, né, a Tove, ela tá totalmente fora do mar, então a gente tem uma história de background da personagem que a gente vai acompanhar, a gente vê ela correndo pela floresta, e também ela batendo em alguém com uma pedra. Seria a nossa nova Ulrich? Mas também na Maura, a gente tem um momento que ela tá sendo presa em camisa de força, e ela fala que ela não enlouqueceu, que ela sabe muito bem o que ela viu. E aí é interessante, porque parece acontecer no barco, mas eu não sei se necessariamente pode ser a história dela no barco, porque isso pra mim seria uma cena, o que seria talvez próximo ao final de temporada, sabe, porque eu acho que ela precisa se envolver muito pra chegar nesse estado, ou talvez pode ser algum contexto do passado dela também que a gente viu aqui. Até porque a gente percebe que algo tá acontecendo no barco, e tem dois aspectos que eu acho que é muito importante, e que também faz certa associação à dark, né, é que a gente vê um negócio preto, assim, que parecem tipo partículas, né, que nem tinha lá em dark. Eu não acho que vai ser a mesma coisa, tá, mas a gente também vê que tem um aspecto com a luz. Tem alguns momentos que a luz pisca, mas também tem um momento de controle, que eu acredito ser o cara que tava com o triângulo na mão, né, e eu não sei se esse aspecto da luz, por exemplo, não pode ser o ponto de virada pra eles entrarem, não sei se é dimensão exatamente, né, mas nessa dimensão dos sonhos e tudo mais, quando as coisas viram, né, então como a gente tá falando sempre sobre oposição, como terra e céu, ar, né, a gente também fala sobre luz e escuridão, então pode ser um aspecto, um sinal ali de quando as coisas viram, de quando as coisas mudam, então acho interessante a gente observar, e aí a gente vê que a parte elétrica do navio, ela começa a ter uma descarga ali e tudo mais, e esse aspecto funcional do navio, ele é extremamente importante, até porque a gente vê ali os homens que ficam colocando o carvão, né, pro combustível, e tem um outro momento também quando a coisa vai se intensificando, a gente vê que eles colocam o navio no máximo ali, né, então me dá uma sensação de que eles estão fugindo de algo, a gente também vê eles pegando armas, né, tem uma hora na chuva até que eles comemoram, então dá a entender como se eles tivessem, sei lá, matado alguma coisa, alguma criatura, não sei exatamente o que vai ser, a gente sabe que os criadores de Dark, eles não envolvem essencialmente criatura, mas coisas estranhas ali, né, e tudo mais, mas também me passou uma vibe que parece que eles estão lutando entre eles, sabe, porque a gente vê em vários momentos a galera que aparenta ser do Prometeus e a galera desse barco sempre separadas, meio querendo se proteger, sabe, e a galera do Prometeus tá bem estranha, vamos combinar aqui. E tem outro detalhe também que eu achei bastante interessante nesse trailer, é que no meio dessas cenas rápidas a gente vê um incêndio, e aí a gente vê uns desenhinhos que me parece ser meio que de zona portuária, né, que remete um pouquinho a igrejas ou até mesmo faróis ali, né, e como tem toda essa temática de navio, né, a gente também tem uma cena que o triângulo, ele tá ali no chão, né, o símbolo e tudo mais, eu acredito que os navios, eles podem ser marcados de alguma forma, não necessariamente nessa rota, né, até porque, que nem eu tinha falado, né, do botão ali do elevador do navio, de ter pra cima e pra baixo o triangulinho, a gente vê que tem uma associação muito forte, a gente só não sabe se é do Prometeus ou se é desse navio que a gente acompanha atualmente aí na história dessa viagem pra Nova York, mas muito provavelmente tem alguma associação bastante forte aí, até porque não acho que é à toa que uma das passageiras, né, tem ali o brinco de triângulo também. Existe uma conexão entre eles, afinal de contas, né, enfim, gente, como eu falei, né, a gente não consegue super especular, mas eu acho que esses detalhes que eu acabei pontuando aqui no vídeo são detalhes que me chamaram muita atenção e que, com certeza, quando eu assisti a série, eu vou já, assim, prestando atenção. Um dos aspectos que eu falo pra vocês é que os próprios criadores também aconselharam você prestar atenção em tudo, porque tudo vai ter um significado. Eles falaram nessa entrevista da Entertainment Weekly e, gente, vamos para o TCC 2, né, porque eu não sei se vocês sabem, pra dar, que eu tenho um documento de 67 páginas que eu fiz pra terceira temporada, então, voltamos à loucura, simplesmente. Enfim, gente, eu tô super ansiosa pra assistir essa série, com certeza, é uma das que eu mais tô esperando no ano, eu tô super empolgada, esperando logo já o dia 17 de novembro e, lógico, vocês podem contar com muitos vídeos aqui no canal, quero discutir de todos os detalhes, como vocês sabem, que eu gosto bastante, mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês repararam aí e eu não falei nesse vídeo? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!